... Declaro aberta a 29ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura do Poder Legislativo de Valdo Sol a realizar-se nesta data, dia 1º de agosto de 2016, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registre que todos os vereadores estão presentes. Passo para a discussão e votação da ata da 28ª reunião ordinária realizada no dia 18 de julho de 2016. Em discussão, em votação, quem for favorável, permanece sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovada por todos os vereadores. Neste momento, passo para o expediente, onde consta A. Ofício nº 202.16. Autoria. Executivo Municipal. Assunto. Encaminho ao projeto de lei nº 30.16. Vale do Sol, 20 de julho de 2016. Ofício nº 202.2016. Sr. Presidente, vimos através do presente enviar o projeto de lei nº 030.16, de 20 de julho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentares para o exercício financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, artigo 2º da Constituição Federal, no artigo 111 da Lei Orgânica do Município, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Sendo que apresento para o momento, subscreva-me, atenciosamente, Prefeito Municipal de Vale do Sol, Clécio Ramachlavi. B. Ofício nº 203.16. Autoria. Executivo Municipal. Assunto. Encaminho ao projeto de lei nº 31.16. Vale do Sol, 20 de julho de 2016. Oficio nº 203.2016. Sr. Presidente, vimos através do presente enviar o projeto de lei nº 031.16, de 20 de julho de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2016, no valor de R$ 418.887,52. O crédito suplementar se destina para complementar as dotações do Fundeb, destinadas para a folha de pagamento dos profissionais do magistério, para a manutenção do transporte escolar, do ensino fundamental e infantil, e para a aquisição de equipamentos para as escolas municipais. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Vale do Sol, Clécio Ramachlavi. C. Ofício nº 204.16. Autoria, Executivo Municipal. Assunto. Encaminha o projeto de lei nº 32.16. Vale do Sol, 20 de julho de 2016. Ofício nº 204.16. Sr. Presidente, ao tempo em que cordialmente o cumprimentamos, vimos através do presente encaminhar o projeto de lei nº 032.16, que altera a redação do artigo 17 da lei nº 344, de 28 de março de 2001, que criou o Conselho Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Assistência Social e de outras providências. Sendo que apresento para o momento, subscreva-me. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Clécio Ramachlavi. D. Moção nº 38.16. Autoria, Vereador Alexandre Zamota, apoiado pelos demais vereadores. Assunto. Encaminha votos de pesar aos familiares de Olinda Maria Pratas. Vale do Sol, 18 de julho de 2016. Ao presente, o Poder Legislativo de Valdezol, Vanderlei Martins. O vereador que se subscreve, solicite que após os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares da senhora Olinda Maria Pratas, que faleceu no dia 14 de julho de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador Alexandre Zamota, apoiado pelos demais vereadores. E. Moção nº 39.16. Autoria, Vereador Gilson Lutero Copp, apoiado pelos demais vereadores. Assunto. Encaminha votos de pesar aos familiares de Odilo Degui. Vale do Sol, 18 de julho de 2016. Ao presidente do Poder Legislativo de Valdezol, Vanderlei Martins. O vereador que se subscreve, solicite que após os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Odilo Degui, que faleceu no dia 14 de julho de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador Gilson Lutero Copp, apoiado pelos demais vereadores. F. F. Moção nº 40.16. Autoria, Vereador Normelio João Reckers, apoiado pelos demais vereadores. Assunto. Encaminha votos de pesar aos familiares de Amélia Tereza Wink. Vale do Sol, 27 de julho de 2016. Ao presidente do Poder Legislativo do Vale do Sol, Vanderlei Martins. O vereador que se subscreve, solicite que após os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares da senhora Amélia Tereza Wink, que faleceu no dia 15 de julho de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador Normelio João Reckers, apoiado pelos demais vereadores. G. Moção nº 41.16. Autoria, Vereador Normelio João Reckers, apoiado pelos demais vereadores. Assunto. Encaminha votos de pesar aos familiares de Armindo Morsch. Vale do Sol, 27 de julho de 2016. Ao presidente do Poder Legislativo do Vale do Sol, Vanderlei Martins. O vereador que se subscreve, solicite que após os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Armindo Morsch, que faleceu no dia 26 de julho de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador Normelio João Reckers, apoiado pelos demais vereadores. H. Moção nº 42.16. Autoria, Vereador César Leandro Ebers, apoiado pelos demais vereadores. Assunto. Encaminha votos de pesar aos familiares de Adão Rodrigues dos Santos, Vale do Sol, 28 de julho de 2016. Ao presidente do Poder Legislativo do Vale do Sol, Vanderlei Martins. O vereador que se subscreve, solicite que após os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Adão Rodrigues dos Santos, que faleceu no dia 26 de julho de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador César Leandro Ebers, apoiado pelos demais vereadores. I. Moção nº 43.16. Autoria, Vereador Normário João Reckers, apoiado pelos demais vereadores. Assunto. Encaminha votos de pesar aos familiares de Erla Adiers. Vale do Sol, 28 de julho de 2016. Ao presidente do Poder Legislativo do Vale do Sol, Vanderlei Martins. O vereador que se subscreve, solicite que após os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares da senhora Erla Adiers, que faleceu no dia 27 de julho de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador Normário João Reckers, apoiado pelos demais vereadores. Manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiveram, até 10 minutos. Manifestação da Comissão de Orçamentos, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura, até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiveram. Presidente, eu quero só convocar os vereadores para a semana que vem, às 16h30, para começar, para nós começar a analisar o orçamento para 2017. Neste momento, passo para a pauta, onde consta A. Projeto de Lei nº 3016, Autoria, Executivo Municipal, Ementa, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, tramitação, primeira reunião. B. Projeto de Lei nº 3116, Autoria, Executivo Municipal, Ementa, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, especial no orçamento de 2016, no valor de R$ 418.887,52. Tramitação, primeira reunião. C. Projeto de Lei nº 3216, Autoria, Executivo Municipal, Ementa, altera a redação do artigo 17 da Lei nº 344, de 28 de março de 2001, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social. Tramitação, primeira reunião. Em discussão. não houve inscritos. Como também não houve inscritos e não querem... não houve inscritos na tribuna popular, passamos para o grande expediente, onde os vereadores também preferem não se manifestar. Passemos para a ordem do dia, onde consta, A. Projeto de Lei nº 2916, Autoria, Executivo Municipal, Ementa, altera a redação do inciso 1º, do artigo 4º, da Lei nº 596, de 1º de junho de 2006, que reestrutura o sistema de controle interno do município. Tramitação, quarta reunião. Em discussão. não houve inscritos. Atenção, senhores vereadores, neste momento, passo para o processo de votação. Em votação, o projeto de lei nº 2916, Autoria, Executivo Municipal, Ementa, altera a redação do inciso 1º, do artigo 4º, da Lei nº 596, de 1º de junho de 2006, que reestrutura o sistema de controle interno no município. Quem for favorável, permanece sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovada por todos os vereadores. Sigo para as explicações pessoais, no máximo 5 inscritos. Desculpa. Passo para o espaço das comunicações. No máximo 4 inscritos, e cada vereador poderá usar no máximo 10 minutos, sendo permitido a parte, assunto de livre escolha. Não houve inscritos. Sigo para as explicações pessoais, no máximo 5 inscritos, e cada vereador pode usar no máximo 5 minutos, sem apartes. Também não tivemos nenhum vereador inscrito. Sendo assim, declaro encerrada a presente sessão, e informo que a próxima reunião ordinária, será realizada no dia 8 de agosto de 2016, a partir das 18 horas, na Câmara de Vereadores. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado.